o caçamento tá por aqui ó pessoal tô fazendo tudo meu fio por aqui a máquina tá trabalhando ali ó é pessoal tá vendo pessoal oi pessoal que serviço tá rentando aqui pessoal vamos lá vamos lá né vamos lá olha aqui pessoal eu menino aqui na obra pessoal olha aí pessoal olha aí pessoal tudo fazendo meu fio aqui pessoal olha isso é prefeitura de xangã pessoal prefeito diogo alexandra aqui na área pessoal e aí tão rirado né tão rirado né mas rapaz aqui tinha eu tirei hoje dei para aquela turma lá foi mas amanhã se tiver aí amanhã eu trago não mas qualquer coisa eu vim aqui com nada eu gravo também não é isso é tá vendo pessoal os meninos aqui na obra pessoal tá vendo fazendo tudo meu fio aqui para continuar no caça aberta ok pessoal valeu pessoal